Hoje eu vou pro Friday. Então, amigo, esse aqui é um outro Friday. Esse aqui não é o Friday, isso aqui é uma versão que baixa do jogo, né? É um outro jogo, tu baixa um outro arquivo, que é o Friday com novos Jasons, com novos mapas, com um novo personagem. É uma patifaria com novas mortes, tem muito mais coisa aqui, tá? Conteúdos que Gamidia... Não, lançou. Não, nos entregou. A Gamidia é a mesma empresa que vai ser a... Que é, né? A do Texas Chainsaw Massacre. Infelizmente, porém... É isso aí, gatas. Não recebeu mais falagens de fofura, não. Vou ser bem triste por isso. Olha lá, ó. Vai ser tudo agora. Olha aí. Como que faz pra fugir nesse mapa? Amiga, é tipo que nem os outros mapas. Só que é diferente. Você sai voando no universo. Amiga, você é ejetada. Você é... Amiga, é uma morte rápida, entendeu? Você se exeta. É a salvação. O que é que eu tenho mais medo? O que é que eu tenho mais medo? É, porque eu tenho medo. Eu, hein? Se ele tá um... O Jason mais mecatráfico. Nossa, sério? Eu acho. Qual o Jason que vocês acham mais apavorante? Nenhum. Amiga, se eu for botar... Eu também não tenho medo, mas se fosse botar... Eu acho que o Part 2 pra mim é muito... Olha. Olha aí, tá vendo, gente? Gente, se vocês verem... O meu filme... Ah, o filme é bem... Mas não é pior que o Freddy vs. Jason. Gente, as traps nesse mapa ficam invisíveis depois que tu armou ela, Bi. Eu vi ontem isso. Ó, peguei alguma coisa aqui. Que é isso que eu peguei? O que é que eu tô? Eu tô de Vanessa, né? Peguei um carregador, uma coisa... Tu pegou uma coisa, um botijão de... parece um botijão de gás? Sim. Não, é. Amiga, isso aí é a bateria. A bateria... A bateria... Se torna... Deixa eu ver. Ai, eu tô... É... Amiga, aqui, ó. Tô aqui com a Day. Deixa eu ver. Aqui. Cadê? Não é melhor a gente multar o disco, gente? Sei lá, não sei. Estalazeira do caralho. É que a gente tá só conhecendo o jogo, né? É, eu joguei uma bomba. Ah, é, como que joguei uma bomba. Pra vocês conhecerem. Cadê o negócio grande que tu encontrou? Cadê? É? Como que joguei? Não, aqui. Aqui, ó. Ah, não. Isso aí é um chip. Isso aqui é pra fugir aqui na saída. Aqui, ó. Isso aqui é uma saída. Só que o que que acontece? Hum? Esse chip tu precisa de uma outra... Sabe o fusivo da polícia? Sei, sei. É... Esse fusivo da polícia... De... Oxi, oxi. Oxi, dá pra ver sim. Oxi. Ok. Oi, dá pra ver a mensagem aqui? KKK... Oxi, que coisa estranha. Dá, dá pra ver. Eu não sei nem como se escreve. Como se escreve? Sabe. Não, como é que é? É, e clica na caixa. Olha isso, que louco. Ai, que doideia. Mas não dá pra fazer isso no friday normal, não? Não. Onde baixa esse friday? É lá no meu Discord. Tá, e aí? Aí tu precisa energizar isso aqui. Só que o problema é, só vai energizar esse chip, ele só abre uma porta específica. São várias portas. E aí tu tem que descobrir qual é a porta específica dele. Ah, e como que eu faço? É isso aqui? Não, isso aqui é a polícia. A polícia espacial? É, tem a polícia espacial, querida. Passado. Ó, tu já viu esse daqui? Não. Isso aqui é a coisa desse teleporte. E aí? Como que funciona? Tu tem que... Ele tem que estar verde. Quando ele está verde, tu clica aqui e vai lá para o outro lado do mapa. Ah, o negócio terno, tudo isso é o fuller. É ver, eu acho. Não sei. É o quê? Ah, e aí faz o quê? Aí vem aqui, ó. Me segue. Amiga, é do outro lado do mapa, mas... Bicha, o... O barulho me deixa um pouco agoniada de piso. Paco, 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 paco. Ah, é de ferro, né? Vem pra cá. Hum. Ia ser lançado, gente. E aí eles não lançaram, mas é oficial, né, esse mapa? Isso é. Aham. É oficial. Ixi, ixi. O Dizel tá aqui. Quem tá aqui? E aí, Jason? E aí, mulher? Tudo bem, garota? Ixi, gata, vai ter que finalizar essa porta aqui. Vai, quebra essa porra. Meu Deus do céu. Obrigada. Olha a música diferente. Venha, me dê, me dê, me dá, Iori. Tô cansando, tô cansando. Vocês têm mapa? Vocês têm mapa? Tenho. Ó, amiga, pega aí, ó. O que é isso? É, querida, é a doze desse mapa. Mentira. Tranca essa porta. Tranca essa porta aí pra te ver. Como que trampa? Não, se tu apertar uma vez E, ela abre. Se tu pressionar, ela tranca. É? Aham. Não, pressiona. Pera aí. Eita, olha quem chegou. Toca e toca e a polícia que deu. Não dá, não dá. Não, essa não tranca, eu acho. Ah, essa não tranca. Deixa eu ver, deixa eu dar um tiro nela. Bugou, eu não consigo dar tiro. Consegui. Ah, agora consigo. Oh! Olha aí. Olha aí. Cadê? Tá, pera aí, vamos lá. Segue eu aqui. Eu sei. Infelizmente, mas não deu certo. Ó, botei. Aí aqui a gente precisa de... É... Dois chips. Eu tenho um chip. Agora precisa de outro, precisaria de outro. Ué, eu tô tentando botar e fica vermelho. Não, não, mas é porque precisa ter... Nossa, esse barulho do pisão da lata dele. Ah, precisa ter os dois chips? Aham. Você para, hein. Ele tem já? Quem tem chip? Aham, eu encontrei um fusível. Vi, eu queria só que achassem esse chip. Deixa eu ver se eu tô com aqui, se eu... Ah, tem que consertar a luz, peraí. Oh, o chão tem que me... Ah, o chão tem que me... Meu Deus. Travésica em todas as trevas. O vagabunda. Eu já vi em Vanessa porque eu já queria explorar o mapa, né? Ó, isso aqui. Cadê? Que é o que? Ó, isso aqui, ó. Não, pera. Isso aqui é a máscara. Ó. Isso aqui, ó. Isso aqui no chão. É o que tu precisa. Pra? Pra fugir pelo escape. Agora vamos ver, procurar. Tu tá com o chip e isso, né? Tô, tô com o chip e isso. Agora a gente vai nas saídas. Vamos ver nessa saída aqui, ó. Isso aqui, segura na mão, né, passada. Isso, aham. É pra te ficar indefesa. Tem como ligar pro Tommy? Tem. Que aí não é o Tommy, né? Aí é aquela robô. É a menina. Ó, vê se tu consegue aqui. Poderia morrer pra ver. Tu vai morrer, tu vai virar ela agora. Ah, é? Tá aqui, gente. Ó. Uhum. Vocês vão conseguir fugir no carro? Eita, você vê tudo. Fez um aviso pra mim. Fez? Ué. É, então, acho que vocês conseguiram ligar o carro. Não, tá aqui, ó. Ela tá fazendo a saída. Ué, mas aí eu fiz, tá? Notifica pra ti. Ai, Bi, deixa eu tirar uma foto. Eu vi um bip. Pronto, agora foi. E agora? Agora, tá vendo ali, ó, que tem um negócio de energia ali embaixo? Ah, mas tem um chip aqui. Tá lá, ó. Tá carregando, olha ali, ó. Carregando, ó. Ah, e ele não pode quebrar isso aqui, não? Será? Ô, Dani, vê se consegue quebrar. Quebra a porta? É, quebra ali, ó. Opa. Não, aqui. Sai, sai. Sai de perto. Ele vira sozinho no sublime. Não, mas vai no... Não, o negócio carregando, Bi. Ah, não. Ah, então. Travete, vem aqui nessa sala pra eu enterrar a sua cabeça aqui. Vamos ver. Não, você... Não, você... Amiga, não, eu não quero lá. Na cabeça eu não quero, não. Eu quero morrer com a morte mais icônica desse filme. Ué, mas tem que morrer dois, será? Não, amiga, eu vou morrer agora. Matar a gravete. Vai matar aqui. Ah, mas então você que vai voltar, eu acho. Ah, não, acho que é você, amiga. Ah, ele tá aqui. Ai, icônico demais! Ai! Ai! Meu Deus, quer isso, Bi. Socorro! Ai, sai, tem no filme, né? Tem! Ai! Oi! Ai, Jason! Ai, Jason! Ai, me faz! Eu não mexer só em raça, eu ia nos desgraçarem. Não, gente, a ideia é eu ia lançar. É. Você tá de Vanessa? Não, tá de... Não, tá de... Não, amiga, ó. Desce daí, ó. Vai pra tua... Desce a escada, desce a escada. É, desce a escada. Ah, não sei. Desce a escada, ó. Eu votei como? Eu votei como? Eu votei como? Ai, que diva! Maravilhosa! Eu votei! Ai, eu asmei! Querida! Olha aí, ó. Online. Ah, online. O rosto parece um rosto há três meses. É, amiga, olha isso. Ei, gata! Eu vou te matar, seu filho da puta! E ele tem as mesmas coisas que o... Ah, eu queria ser ela matando. Não, não. Ai, amiga! Será, amiga? Vamos testar, vamos testar! Ah, vamos pegar o casaco, vai, rápido. Ô, B! Ih, pera, mas nesse mapa não tem a casa. Não tem casa? Por que não tem casa mesmo? Através do meu rosto, hein? Não, mas quando jogou nesse mapa, a gente tava jogando no mapa grande. Esse aqui não tem, amiga? Onde tu tá? Onde tu nasceu? Esse aqui não tem, no meu mapa não tem casa. Onde tu nasceu? Posso até mostrar pra você. Onde tu nasceu? Oxi. Eu nasci num lugar... Não lembro de que eu nasci. Esse jogo deveria ter colocado a atriz, personagem ali da Hamilton, que teria personagem velho dos outros. Gente, olha que linda essa personagem! Eu nasci na vez do top. Eu acho que nesse mapa normal não tem o casaco. Esse é o normal? Tem como botar o outro? É, tem um que é o grande, aí tem o casaco. Tem uma casa, Jason e tudo. Nossa, era pra gente ter medo dele, então? Ai! Saia daqui, Jason! Irmãs e tal. Chegou, irmãs e tal. Ai, tô aqui. Eu não sei não, não sei não. Que é esse? Eu tô teleportando. Todo esse tempo e tá em 4%, o quê? Bora ver, bora ver aqui. O jogo vai acabar em 10 segundos, gente. Vai lá. Ih, não tem. Aqui é do outro lado, é do outro lado. Ali tem, é no outro, no outro, no outro. Ih, acabou o jogo. Não valeu a tempo. Ai, uó. Ai, tem que pegar o matagrancha pra o matagrancha. Olha como que ela fala diferente. There will be others. Come home to mommy. Não se preocupe, Jason, terá outros. Venha pra mamãe agora. É, isso aí ela fala quando o Jason é humilhado, mata ninguém. É, quando ele é humilhado, quando ele não mata ninguém. Fafada. Tenha um dia, abraão. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau tchau. E aí Tchau, tchau.